E aí, querido Noob, como é que você vai? Fábio aqui na área. Tamo de volta aí dando continuidade ao Leonardo Tomb Raider 6 e vamos aqui a próxima fase, tá? É uma fase bem curta, bem de boa, sem muitos mistérios, sem muita... enfim, sem muito o que se fazer aqui, tá? A gente infelizmente vai estar controlando esse cueca, né? Não me agrada, mas enfim, faz parte, né? Mas acho que é só por essa fase aqui, a tal da sanatório, enfim... Sanitário, né? A fase do sanitário aqui. Sanitário é foda. Mas enfim, aí acho que depois a gente volta a controlar a Lara, tá? Como eu falei, fase curta e bem tranquila, é uma fase bem, bem fácil. Eita, acho que aqui eu vou bater se eu pular, né? Ah, não, aqui acho que já dá. Aqui acho que solta a garra de novo, é, isso. Bom, eu não treinei, tá? Essa fase foi muito curta, não vejo necessidade de treinar essa bodega aqui, tá? Mas é claro, eu assisti pelo menos umas duas vezes aí o vídeo, né? Do camarada que eu tô acompanhando, pra depois começar aqui a gravar. Achei bem de boa essa fase. Claro, sempre tem o risco de eu cometer erros, como por exemplo, deixar itens pra trás, tá? Então assim, tá acompanhando meu detonado com o meu guia? Beleza, muito obrigado, mas dê uma olhada por sua conta também nas coisas, porque se eu deixar alguma coisa pra trás, você pode acabar descobrindo isso por sua conta, né? Vasculhando alguma área que eu acabei deixando passar, entendeu? Enfim, não vi. Mas pelo que eu sei que não tem, em termos de item, também não tem muita coisa. Não tem nada assim pra, enfim, pra eu tá me preocupando em esquecer. Eu acho que não, né? Espero que não. Apesar da gente não tá controlando a Lara, né? A gente tá controlando aqui esse camarada. E sim, se você morrer com ele, game over, tá? Então, controle ele aqui como se eu estivesse controlando aqui a vida da Lara, entendeu? Não marque bobeira pra morrer aí com o cara, porque, enfim, senão você vai ter que voltar do ponto de onde você morreu, né? Bom, a partir daqui, a gente vai ter que se preocupar com o pessoalzinho aí, esses caras que estão com essas roupas esquisitas. Vai correr, amigo? Geralmente ele não corre da gente não, tá? Ele vem pra cima e desce a porrada na gente. Então, a partir daqui, saque a arma e, enfim, mate. Não tenha dó não, porque esses caras vão atacar o camarada aqui, tá? Eu não sei se o que o guarda aí tava segurando era uma granada, eu não sei. Sei lá, acho que se eu já tô quase morto, praticamente morto, porque deu pra ver que ele já tava no estado ruim. Olha, aí um bicho me agarra, olha, eu de raiva eu morria, mas eu me estourava junto com o bicho com aquela granada ali, enfim. Não sei se não deu tempo, ele não quis cometer suicídio, eu sei lá qual foi a parada, mas sei lá, eu... Tô vendo que não tem jeito, não tem escapatória, eu tô com a granada, né? Ia morrer eu e o bicho, com certeza. Bom, a gente vai ter uma conversa aqui com o camarada são, né? Você vê que o cara, ele só tá apavorado por conta do bicho, né? Que tá matando todo mundo aqui, ó. Mas não é um cara maluco, né? É, só tomou uma surra muito bem dada, né? Quebraram a cara dele, bonito. Está todo do rosto, só falta... Olha, faltou nos dentes, coitado. Não, coitado não, não sei por que deram essa surra nele, né? Vai que é um criminoso, não sei, né? Aí merece mesmo, mas não sei qual é do cara aqui. Parece que é só um cara comum que esse povo maluco tá usando aqui pra algum tipo de experimento. Ou seja, é uma vítima. Fora, dá uma surra no cara, carecaram ele, né? Você vê que o bicho tá com máquina zero ali na cabecinha, né? Ainda botaram essa roupa de maluco nele. Ou seja, pra fazer o cara passar como um doido mesmo, né? Coitado. Bom, seguinte. Preste atenção nessa cena aqui que aqui vai ser mostrado uma cena que a gente vai precisar usar ali, tá? Então a gente vai usar aqui um poder da espada olho de Thundera do Lion Man, né? É Lion Man? É os Thundercats, né? Acho que era Lion, né? O nome do personagem principal, né? Então, espada justiceira me deu a visão além do alcance. Ah, eu adorava esse desenho. Eu era bem criança mesmo, bem moleque quando passava esse desenho. Acho que na Globo. Ou era no SBT, não lembro, mas acho que era na Globo. Thundercats. É igualzinho a visão do olho de Thundera. Acho que era o nome da espada, né? Assim que passar por essa porta preste atenção que aí vai vir a senha e a gente precisa gravar. Ainda pouco eu tive que parar a gravação e recomeçar porque eu esqueci. É 06289. 06289. Não esquece, Fábio, que você é muito burro. Então, vamos lá. 06289. Ela aparece aqui do lado e caso você esqueça, você abre aí o inventário e tem essa senha aí também, tá bom? Então, vamos lá. 06289. Se você colocar assim, acerta, enfim, vai parar aqui e vai abrir, vai sumir a parada. Se não colocar, aperta o Enter, dá uma olhada no inventário e você vai ver qual é a da senha, tá? Opa! Não, vai me acertar não, vai para lá. Qual é? Muito, muito sapeca você, meu amigo. E aí, não, vai me acertar não. Então, vamos lá. Ó, vem com tudo Vem com tudo, rapaz Ele Nossa, esse bicho tá Tocando terror Esse bicho que a Lara soltou Num vídeo anterior, né Caramba, tá matando tudo quanto é guarda Interessante que ele só mata os guarda, né Os malucos aqui não tá matando não Tá todo mundo vivinho aqui Ou seja, ele tem uma coisa muito, muito contra esses guardas Ah, tem uns caras aqui, como é o caso desse aqui Que vai tá com a mão atada, tá Eles não fazem nada contra a gente Então não precisa matar esse povo aí não, tá Outra cena que você vai gravar é essa aqui, ó 38-471 38-471 Também tem que gravar porque eu sou ruim Ai, cacete 38-471 Dá pra lá, rapaz E aí Não tá E aí E aí Vamos lá. Aqui você só vai vir realmente para pegar aqui o cartão, aproveita e pega aquela munição também que está ali estudando sopa, né? Opa! Ah, mas o braço está no meio, né? Achei que dá para pegar essa arma. Achei que dá para pegar aqui. Achei que dá para pegar aqui. O controle dele é tão legal, tão bom quanto o controle da Lara, né? Vamos dizer pior. Vamos lá. Trinta e oito quatro sete um, acho que é isso. Se não for, vou ter que ir lá embaixo para ver. Tomara que eu não tenha esquecido. Ah, que bom. Trinta e oito quatro sete um, é isso mesmo. Se não for, você vai ter que ir lá embaixo para dar uma olhada. Eita, cacete. De onde esse cara surgiu? Vai para lá, maluco. Eu não sei de onde esse cara apareceu, galera. Mas, enfim... Se aparecer algum bicho aí para te dar susto, tome o susto e depois mate ele. Aquele lado de lá não tem nada, né? Eu vi o camarada indo ali, ele não pegou nada. Então, enfim, só vim para cá agora. Esse foi eu tentando correr e apertei o botão de agachamento e ele fez esse movimento. Mais um filmezinho, mais uma cena onde o bichinho aqui que a Lara soltou, né? Vai matar mais um. O bicho está matando todo mundo aqui. O bicho está matando todo mundo aqui. Esse aqui também está, que não passa nem Wi-Fi, coitado. Olha. Nem sinal de Bluetooth passa. Já era, cara. Não tem para onde correr, não. Esse já era. Esse aqui, ele se recusa a andar de quatro. Ele fica de... Ele fica de... Como é que é essa posição? É... Enfim, agachado, né? Não é de cócora, não. Agachado. Mais de quatro e não anda, não. Que bobeira, rapaz. Bom, acho que aqui nessa sala não tem nada, tá? Pelo menos eu não lembro do cara pegando nada aqui, tá? Então é só seguir para essa outra... Vou falar esse outro duto aqui, né? Não sei que bobeira é essa. E passar por ele. Mais um filme. Esse é o metrário do outro aqui, ó. Tá o bicho. Pega esse... Aparentemente ele come também. Não só está matando não. Ele se alimenta também. É que ele já comeu um braço ali pelo bicho, né? Mas o negócio dele é matar. Bom, seguinte... Eu não sei qual é a distância segura, tá? É... O problema é que a tela aqui não funciona. Você vai atirar nesse negócio aqui. Não sei se é álcool oxigênio, se lágrima briga é essa. Para ele explodir e quebrar um pouco dessa hélice aí, tá? Então vamos lá. Parece que tem uma posição correta. Porque não está quebrando. Será que é aqui? Olha cá. É... Foi o Homem de Ferro que criou essa bosta? Não vai explodir não essa merda? Olha lá, meu amigo. Vai lá. Eu estou tentando ficar na posição que eu consigo expor. Sabe que explodiu? Eu acho que explodiu. Pô... Torço... Torço o Homem de quebrar pra caramba. Que coisa. Eu quase que eu fiquei sem munição. De tanto que eu atirei nessa bodega. Alguma coisa nas costas ali. Não deixou ele ir pra trás. Que bosta. Eu vou usar aqui. Você vai usar o caso mais. E... Eu vou usar o caso mais. Eu vou usar o caso? Olha lá. obey tu. Tá certo. Eu vou usar o caso mais rápido. Eu vou usar exagerado o caso mais rápido. Eu falo. Beleza, chegamos no final da fase É isso aí, passamos dessa primeira parte Porque essa fase continua Mas eu vou continuar no próximo vídeo Porque senão vai ficar muito longo E pra minha tristeza, a gente vai continuar controlando o Zezinho ou o Joãozinho Não sei qual o nome desse cara Então obrigado aí pra você que está do outro lado Se é que tem gente aí do outro lado me acompanhando Espero que sim, tá? Aquele abraço E a gente se encontra aí no próximo vídeo Talvez eu vou gravar aqui O segundo vídeo, eu estou gravando aqui em sequência Eu gravei um vídeo agora há pouco E eu estou gravando esse aqui Acho que eu devo gravar ainda hoje a segunda parte Espero que a última parte dessa área aqui Que eu quero voltar a ver a minha belíssima Lara Croft Não esse cueca aqui chato da porra Então de novo, obrigado Aquele abraço E a gente se vê aí no próximo vídeo Valeu, fui! E a gente se vê aí no próximo vídeo